Existem algumas cidades no Brasil que as pessoas vêm para passar frio mesmo, e Campos do Jordão é um belo exemplo disso. A galera vem aqui para congelar, às vezes perder a ponta do nariz, parar de sentir o movimento dos dedos. Verão aqui também não deixa muito barato não, viu? Mas como frio pouco é bobagem, eu quero me refrescar, eu vou me refestelar num belo sorvete artesanal. Eu vou começar então provando de arroz doce, que é o grande hit. Gente! Vou provar esse mar azul de Chernobyl, que eu sou guerreira, batalhadora. Nossa, tem gosto de caramelo. Pouco radioativo, vou fazer um xixi meio estranho hoje, mas vamos lá. Rodeio mundo, mas sorvete de paçoca, onde? Onde mais encontraríamos, se não aqui no Brasil? Andréia, eu não sei exatamente quais são as tuas convicções, os teus posicionamentos. Eu sei que a gente está num momento bem complicado no Brasil, muitas famílias se bloqueando no Facebook, entrando em várias discussões, mas eu vou dar a minha cara a tapa, assim, e eu vou me manifestar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto urgente, a gente precisa falar sobre isso. Paçoca é superestimado? Sim! Não gosto tanto. Sou muito mais no mocezinho de limão, moce de maracujá, maravilhoso. O arroz doce. Quer saber? Eu vou, então, no arroz doce. Eu gostei que ela nem, tipo, está isentona, né? Está isentona da paçoca? Tem lugar melhor para trazer o seu amigo gringo, principalmente aquele que não se comunica tão bem assim em português, e você não entende praticamente nada do que ele fala, do que um lugar chamado Bosque do Silêncio, esse reduto de paz aqui em Campos do Jordão, que tem, sim, muita adrenalina, mas tem, principalmente, muita contemplação e silêncio. Equipadíssima, meu amigo Michel vai me levar para um arborismo, porque tem muita coisa para fazer aqui, né? Dá para passar o dia inteiro. Dá para passar o dia inteiro. Eita, já começa com a tirolesa. É uma tirolesa pequena, né? Bem pequena, é. Porque tem outras maiores pela frente. A sua última vai ser de 200 metros de comprimento. Oi, linda, como o nome desse lugar é Bosque do Silêncio? Não tem como não gritar aqui. Então, por isso, é ironia, né? Ô, por seu... Ah! 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 Bom, esquecem ter uma história do silêncio, mas amigos gringos, por menos que se comuniquem entre si, falam na linguagem universal da onomatopeia, que é o grito, né? E é ponte atrás de ponte. São mais de 27 atividades, 2 quilômetros na Copa das Árvores. Ah, já fôlego. Eita, buscinha! Uh! São quase 20 metros em cima de um lago. Então, chegou aquele momento de subir a hashtag, pray for Titi, vamos lá. Ah, não tem freio essa, né? Essa vai rápido. Isso aí. Vai lá, Titi, para frente. Ah! 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 Bom, se o teu amigo não curtiu esse programa, desculpa, mas troca de amigo. Ou despacha ele de volta lá pra gringa porque não sei do que ele vai gostar. Se você passou por Campos do Jordão e não provou do combo fundi mais vinho tinto, olha, você não passou por Campos do Jordão. Aqui é inverno o ano inteiro e eu vou desfrutar de todas essas delícias aqui, ó, nessa cabaninha. Pra que ir pra Azoropa, não é mesmo? Eu sei que tu faz o melhor fundi de Campos do Jordão inteiro. Sim, há 30 anos. Há 30 anos só, tá, linda? Tem que ser vinho tinto pra acompanhar o fundi ou... É, não há uma regra pra vinho. Mas como na receita vai o vinho branco, seria ideal que você harmonizasse com o vinho branco. Nossa, então eu já comecei errado, achando que tinha que ser tinto. Pois é, todo mundo acha que é tinto. A gente não discute com o cliente porque ele tá comprando vinho, a gente... Muito bem, então tá, eu vou abrir os trabalhos. Qual vinho tu recomendo, então? Acho que um chardonnay de 50, 100 reais com fundi, né? Tá, eu vou me dar esse presente. Oi! Para leigos de fundi, espeta o pãozinho. Isso, passa no fundi. Que é basicamente queijo derretido. Ó, pode passar ele mais fundo um pouquinho, ó. Aí é que você vai sentir o sabor dos queijos. Hum, não, não, não. É romântico. Quero deixar espaço para o chocolate, porque vocês acham que acabou por aqui? Né, 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 né. Pode mandar. Uepa! Sabe quando tu fica sem reação? Quando tu só consegue suspirar e falar onomatopeia, tipo... Hum, hum, ah! Um morango, empanhado no chocolate. Mo-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Atenção, atenção! Última chamada para o bom de Donauta I, 5! Partiu! Essa estradinha de ferro bucólica já trouxe muita gente endinheirada lá de São Paulo pra tratar problemas respiratórios nos anos 50 aqui em Campo do Jordão. Hoje, além de expandir os meus alvéolos pulmonares, eu vou dar uma curtida aqui pela Serra da Mantiqueira, porque, ó, meu bonde já tá chegando. Isso aqui é a marcha? Acabei de chegar no bonde e não quero nem sentar na janelinha, eu quero dirigir o bonde. Olha esse barulhinho, ó, do balangandã do bonde. Em 1910, as máquinas eram a vapor e levavam até 12 horas. Olha a paciência do trajeto de 47 quilômetros de Pintamonhangaba até Campos do Jordão. Hoje mudou, né? A tecnologia, a eletricidade tá aí. Mas esse ar vintage, romântico, se mantém. Estepe no bonde. É o seguinte, muita força no quadríceps. Vamos lá, galera! A gente já sabe que Campos do Jordão não tem exatamente uma colonização europeia, né? Apesar das várias referências arquitetônicas, são poucos os produtos originais de lá. Esse trem é um deles, Germânico Real Oficial. E vai do capivari ao portal, que não é o pontal, mas é o portal da cidade. E vai dando uma nanada, uma ninada. Nossa, dá um sono, gente! Ai, como é que vão chegar aqui? Me acordem no próximo destino! Três barril de chofé! Ei, ei, ei! Ó, tô na Alemanha! Não? Tô na Holanda? Também não? A nota aí continua no Brasil, mais especificamente em Campos do Jordão, aqui na Terra da Mantiqueira. E abafa, mas não tem nada de colonização europeia, não. Mas isso não é motivo pra não comer uma comida típica de lá, especificamente de Berlim. Uma salsicha deliciosa aqui na Badem-Badem. Esse é um restaurante típico alemão, né? Queria aquela salsicha. Como vocês chamam? Bratz? Bratwurst. Bratwurst. Então, pra acompanhar, um chope. Ich habe hunger, ich will eine Wurst. Estou com fome, quero salsicha. É que eu não sei, tô sentindo muito nos estrangeiros aqui. Esqueci como fala português aqui. Estou com fome, quero salsicha. Wannertrust, Wanderlust, Bratwurst. Bratwurst. Bom, essa é a Bratwurst, que é a de vitela, mas ainda tem a Frankfurt, que é a bovina. Aí tem uma que é mistura de bovina com suína, tem uma só suína, tem uma de frango. Tem pra todos os gostos. Tem praticamente a arcade, não é inteira, versão embutida nesse bar. Muito gostosinha. Se você acha que o brasileiro curte uma gelada, é porque você não sabe do alemão. Olha, são mais de 110 litros de cerveja consumidos por ser um maninho que vive lá por ano. A gente tá ali no páreo. É delícia. Anotado? Vamos pro próximo. Os jardins que falam. Pico do Itapeva. Parque da Floresta Encantada. Pra você que curte um golden shower, tem também um silver shower aqui. Mas nem nada disso que você tá pensando. Vente suja. É a ducha de prata, ó. Essas cataratinhas. Não faltam belíssimos cartões postais aqui em Campos do Jordão, mas eu elegi o Morro do Elefante, que eu ouvi dizer que de longe parece um elefante com a tromba, não sei. Depende da quantidade de vinho que a pessoa toma também e vê outras coisas. Mas daqui de cima dá pra ver toda a Serra da Mantiqueira e uma boa oportunidade pra abrir os bronquios e respirar toda essa natureza. Ai, mas é muito fofa. Essa cidade parece uma maquetezinha. O jeito clássico de chegar até aqui em cima é através do teleférico, que é o primeiro monocabo do Brasil. Olha ele ali. Se você tá achando, calma amiga, não vou arriscar, comer muito fundi. Não, gente. Até 500 quilos tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Pode mandar a brasa. Chuva de likes no Insta. Vai. Capricha. Dá pra sempre fazer o seu próprio cartão postal, né? Foi? Fotografou? Então guarda bem, porque a Serra da Mantiqueira é uma reserva natural incrível, remanescente da Mata Atlântica, inclusive tem vários animais e espécies de plantas ameaçadas em extinção. Então, ó. Preserva. Mantém. Ai, gente, esse é o meu momento. Aqui nesse jardinzão de 35 mil metros quadrados, no Campos do Jordão, fica esse museu incrível, 85 obras de cimento branco, granito, bronze, da artista polonesa Felícia Lerner. Ela viveu no Brasil de 1927 até o final da sua vida em 1996. Isso aqui já tá aberto ao público e aos céus há muito tempo, mas virou oficial em 2020. Campos é uma cidade super fria, mas esse lugar ferve. Eu estou na frente do auditório Claudio Santoro, que divide espaço aqui com o museu. Ele recebe o Festival Internacional de Inverno. Todos os bambambãs da música clássica internacional passam por aqui, ó. Vocês viram que tem vários bichinhos por aqui, muitos cachorros, isso, todos atraídos pelo espírito da Felícia. Olha aqui. Ela amava os animais, ela amava as naturezas e ela era muito fofa. Tem obras dessa mulher expostas pelo mundo inteiro. E acho que sofria de toque também, porque foi ela que escolheu peça por peça onde ficaria distribuído. Agora tu imagina, acho que dois centímetros pro lado, dá uma inclinadinha assim, a galera ia lá, carregava. Porque bronze, né? Ou granito. E essa organização toda não foi à toa, não. Ela queria organizar as obras dela por uma ordem cronológica, ó. Fase figurativa, depois passa pela fase orgânica, fase abstrata. Tudo muito bem pensado. Ai, calma! Boa, neném! Boa, neném!